Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado, André. Amém. Eu queria agradecer a Andréana Borgão, Regina Cazé, Milton Cunha, Daphim Mouro, Flávia Saoli, Béu Garcês, Flávia Rentejú, Maranhão, Jô Santana, nosso produtor do barroco, um musical. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos dar um proíbe logo em Nélcio Cavadinho, na mangueira. O sol! O sol! O amor! O sol! Arribilhar mais alguma vez na luz a chegar nos corações no mar. Será queimar as sementes do amor Será que é o tempo que roga o mente É o juízo final A história do bem Quero ter olhos pra viver Oh, sol A dimensão, uma vez A luz A cheira de corações Será queimar as sementes É o juízo final 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 Para você se entregar Para você desistir Para trabalhar A dor por as que eu fiz Que é só de prazer Só para viver feliz Para te dar A banquete de amor Que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo A dor em meu Deus Você não deu valor Você desmereceu A dor em meu Deus Mas se alguém foi fulgar A dor em meu Deus Que eu Meu desejo me deu amor A dor em meu Deus E o coração tão fruto Eu não bebo que ele escuro Com mais Que procuro A outra igual Para você ser sempre Eu não bebo que ele escuro Me entreguem Eu não bebo que ele escuro 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 Cadê ele? Vem cá meu cantor Olha, isso aqui canta muito Ele não queria vir cantar Mas hoje eu intimei Pra cantar, só é bom Boa noite, boa noite Que responsabilidade, viu? Obrigado por estar esse ano Obrigado a todos Vamos lá Vamos lá Obrigado, meu irmão Obrigado por estar com a fronteira Obrigado, Sônia Obrigado, meu amor . . . . Boa! 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 Música E os céus se voltaram Nossa recorde Nossa recorde Nossa recorde Verdade, muito obrigado, né? Verdade, muito obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Vou jogar de flores Mais uma? Parilhar Maior, vamos lá Uh Bora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, meu filho. Muito obrigado. Fernando, aplausos. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Acaçou. O chão vai cantar um pouquinho e vem acabar comigo. Como é que pode acontecer? Obrigado, Fernando. Acaçou. Aqui não vou cantar hoje. Vamos lá. Vamos lá, Júlio. Elas querem ela. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E não tem de novo Que ganhava a palmação Ou a mim Não vai assim Não vai assim Não vai assim não 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 vai assim Não vai assim Não vai assim Não vai assim Mas saia que eu não sou Como não Embaixo da pele Obrigada Eu escondo mal, louro e marco Eu estou amando seu homem De novo E sombra É esse do meu sal Mas o que me deu prazer A salve ao rei A salve ao rei Mas eu tenho que saber Como é que é? Oh, que é isso É esse do meu sal Se você me fraga A salve ao rei Não vai lá Não vai assim Me balança, mas não me me escraga Não quer xucar o meu salve Não vai Não vai lá O meu salve ao rei E não vai lá Não vai lá Pra te ver feliz Não é de importar Eu vou dar uma vez Eu também prefiro em você Como eu tenho Não é assim que tá no tempo além De me ter esse saber Porque na minha vida Esquecer Obrigado 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 E não quer como eu Não se deve desencantar A alma pagada concorda Que o mundo é preci Vem lidar com a planta A brilha se livrar Mas qualquer balança roda de santa Parece um pedido Reforço todo Eu venho trabalhando A natureza tem medo Que o homem quer ter Eu vou musicar Diga Para a coragem Para a coragem Para a coragem Para a coragem Depois de tudo Quem sofre sou eu A mulher não quer Que o mundo é na verdade Mas a mulher não quer Que o homem é que me Sou eu Que o homem é que me Mulher na entidade Que o homem é que Será que é ela? Será que sou eu? Ouvir, cadê todo? 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 Vamos lá, vamos lá, minha gente, cadê o zero quando é pra casa? É agora? Vamos lá, minha gente, cadê o zero quando é pra casa? Que mora, minha gente, cadê o zero quando é pra casa? Que mora, minha gente, cadê o zero quando é pra casa? Marcelo Chocolate Costa Molo Você não era Príncipe Negro Só na marina Vai ser legal Não vai ser legal Não sei Eu estou achando que já aconteceu Acação De novo De zero Parando para as estrelas Fizando você Tem razão Como é que você quiser Como é que você vai Acação Que eu quero pensar Como é que você vai Acação Que eu quero pensar Eu quero que eu vou te falar Se eu digo que eu quero mentir Quando eu me pego Eu pego Eu pego Vamos lá. Só com eu, com meu sorriso ao pé, o paraíso do zero, a vida da pele é o problema, a vida desse tipo, de qualquer jeito vai. A gente vai rádamente, tem auto, não. Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá Ai, o tempo me deixe com a coração E te dar essa ilusão Preciso de eu também sentir feliz E aí, tentando você virar o outro Pra outras que tentou Você quer ir de verdade Onde as canções de saber que eu sinto é pra valer Por alguém que está de mais praçora A que já poder te abraçou e o mundo inteiro me entregar Dei ver que está de mais prazer Eu como imaginei Todo o seu sentimento maior É teu que é meu, é meu que é meu, é Mas vou desistir E tudo que eu quero você Opa! Deixa eu subir, deixa eu subir Eu se tiro na ordem, não deixa cair É, 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 é Eu se tiro na ordem, não deixa cair É, 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 é É, 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 é Eu se tiro na ordem, não deixa cair Ele não vai falar do produto, mas não vai deixar de andar pra mim Onde eu vou dizer, eu vou dizer que eu não vou ser pra mim Mas por onde eu passo a verdade? Eu passo a verdade Eu vou dizer que eu não me gosto de ver Eu aberto a verdade Eu vou dizer que eu não me gosto de ver Menina, você bebeu De nada, menina, você bebeu Bebeu Mas eu disse, menina, você bebeu De nada, menina, você bebeu Bebeu Fui no palma, dei pra voar Cuida pra voar Cuida pra voar Chorou pra mim Uma casa Chorou pra mim Uma casa Fui no palma, dei pra voar Cuida pra voar Cuida pra voar Chorou pra mim Uma casa Chorou pra mim Uma casa Chorou pra mim Uma casa Chorou pra mim Chorou pra mim Uma casa Chorou pra mim Uma casa Vem pra terra do chambão Vem escutar a boa hora e na cena Vem escutar a boa hora e na cena Vem pra dentro da mamãe Ande, ande, e virou a mamãe Por saudade da primeira terra do meu brinquedo Ande, ande, vem por aí fora Dê um toque da minha hora e fez esquecer você Ande, ande, vem aí fora Dê um toque da minha hora e fez esquecer você O que mais será, será Oi, minha filha, minha filha Ainda o que quer dizer Você que ficou encantado com a faca Em uma bela seleção Em celebração fechando Mas não tem nada não Pra fazer essa saudade de gravar No coração Oito, a peca da riqueira É que não Vou cantar a noite inteira pra você Essa canção E aí, vamos lá comigo E aí 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 Grande Chocolat! Obrigado! Obrigado, Andressa! Muito obrigado! Muito obrigado! Andressa, Grande Chocolat! Quando eu não vou nem pisar mais na avenida As minhas cartas não poderão aguentar Levar meu corpo Tudo com a bênção Levar meu corpo Me entrega quem merece usar E quando eu não vou pisar mais na avenida Quando eu não vou pisar mais na avenida Onde eu não vou pisar mais na avenida Levar meu corpo Tudo com a bênção Levar meu corpo Me entrega quem merece usar Eu vou ficar no peito do meu espirão A mulher é real, é real, é real Mas eu não vou pisar mais na avenida Antes de me despedir Essa Santista imaginou O meu pedido final a diversão Não vou, easily Não me deixe nunca Diretão Não me deixe nunca constructing em relação AHis Vou vender que samba Samba vai deslocar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Vou vender que samba Pra mim gentil E pra toda a mangueira Não deixe o samba Muito obrigado 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 Muito obrigado 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 Todo mundo te conhece hoje Cadê eles? Bora Chegou Bora Chegou Com licença Com licença Aqui no meu lado Isso Bota no meu Vamos cantar A mangueira A mangueira Coração A mangueira Teu senado E a natureza O seu bracão E a natureza Cristo amou Tudo mundo Meu sonho é o camarim Vamos lá Olha aqui, gente Vocês a bateria da estação Primeira de Paquê A bateria mais linda desse mundo 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 Cuidado que a bandeira vem aí É bom se segurar que a bandeira vai subir Cuidado que a bandeira vem aí É bom se segurar que a bandeira vai subir A bateria mais linda desse mundo 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 A bateria mais linda do 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 mundo É uma subadera!